Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa hoje é Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Esse é o título do livro do nosso convidado, Marcelo Barros, que é monge beneditino, teólogo e biblista. Ele veio a Belo Horizonte para o lançamento do livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, o livro da editora Vozes. E é sobre esse livro, como eu disse, nós estamos conversando. Vamos mostrar aqui a capa do livro, para o pessoal conhecer? Marcelo, quando é que surgem as Teologias da Libertação? As Teologias da Libertação surgem nas periferias, né? Periferia desse mundo colonizado pela Europa, nas periferias do poder. Especialmente na América Latina, como surgem... Eu teria tendência de dizer que toda teologia é de libertação. Agora, por quê? Porque é de salvação, porque é tentar desenvolver e aprofundar o projeto salvífico, né? Salvador de Deus. Mas as Teologias da Libertação se chamam assim, quando elas concretizam isso, que vão além do interior da pessoa, além da dimensão psicológica, moral, ética, também para a dimensão social, econômica, política, holística, ecológica, etc. Então, quando é que elas surgem? Surgem na América Latina, nos anos 60. E elas surgem como movimentos espirituais que precisam de um aprofundamento teológico. Vou contar aqui um incidentezinho. Eu estive no encontro da Meríndia em São Salvador, e a gente entrevistou, ou conversou por televisão, como se chama isso, por rede social, com o Gustavo Gutiérrez, que está com 90 anos. E o Gustavo, então, meio emocionado, lembrou que ele estava em Puebla como... Em Puebla, o pessoal entende, né? Sim, na conferência de Puebla. Na conferência dos bispos de Puebla, em 79. Junto com Leonardo Boff, e eles estavam andando num corredor. E, de repente, eles encontram um bispo sentado, assim, numa atitude de preocupação. E era Dom Oscar Romero, hoje, canonizado pela igreja. Então, eles dizem, Dom Romero, o senhor está aqui, que alegria e tal. Ele aperta e diz, estou precisando muito de vocês. Eu estou lá, todos os dias, desafiado em El Salvador, com pessoas que estão ameaçadas de morte, e eu estou fazendo o que eu posso para ver se eu resgato para a vida. Como vocês teólogos podem me ajudar? Pronto, essa é a pergunta que diz a você como é que começou a teologia da libertação. Como é que a teologia pode tirar da cruz povos crucificados? E aí, a gente vai neste diálogo com quem está dentro da luta, com quem está trabalhando. E assim começou Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, nas igrejas evangélicas Richard Show, Rubem Alves, Hugo Asman, toda uma geração, né? Na Argentina, Lúcio Gera, no Chile, Cristiano Ronaldo Minhoz, em tanto Salvador, na América Latina inteira. Hoje, eu participo do Fórum Mundial de Teologia e Libertação, já no mundo todo. Sim. Essas pessoas, há vários grupos que continuam trabalhando nessa perspectiva, discutindo as perspectivas atuais da teologia da libertação. O que significa falar dessas teologias para os desafios atuais? Porque novos desafios foram surgindo, específicos. A partir porque, quando começou, a situação da América Latina de ditaduras militares, de opressões, de mortes, né? Era uma coisa impressionante. Então, a urgência era o oprimido econômico e político. Era o pobre, nesse sentido. Só que não há pobre, há empobrecido. A pessoa é pobre porque é oprimido. Não existe o pobre natural. A partir dos anos 80, se descobriu que essa categoria do empobrecido econômico e político tinha que ser juntado, por exemplo, com as raças oprimidas culturalmente, os povos indígenas. E surgiram as teologias, os afrodescendentes, em toda a América Latina, surgiram as teologias negras ou afro. Por exemplo, como é como situar nisso as mulheres vítimas do patriarcalismo, as teologias feministas? As igrejas nunca souberam lidar com as diversidades sexuais. Ainda hoje, conheço muita gente, pastores, padres, bispos, que ficam horrorizados, apavorados e até chamam de ideologia de gênero. Coisa que não existe. O que existe é a descoberta de que a sexualidade é uma coisa, gênero é outra, e que há uma diversidade que é preciso respeitar, porque Deus respeita e porque o Papa Francisco diz para respeitar. Então, aí surgem teologias gays, teologia essa, aquela... Queer. Queer, né? Então, são muitas... é diversidade. E essa diversidade é divina porque ela está em Deus. Porque Deus é uno e, ao mesmo tempo, é múltiplo. Eu vi uma vez um jornalista perguntar, a mãe Estela de Oxóssi, Deus é um só ou são muitos? E ela respondeu, a água é uma só ou são muitas? Aí ele disse, depende. Ela disse, depende. Depende de quê? Se você pegar água quimicamente, H2O. Não é uma só. Se você pegar água concreta, água do rio é uma, água do mar é outra, água... Então, Deus, o mistério é um. É um só. Mas as manifestações, as expressões, as encarnações, ou como diz o hinduísmo, os avatars de Deus, são muitos. Sim. Bom, por todos esses exemplos que você mencionou agora, tem um fundo aí de violência, um histórico de violência. No tema do racismo, no tema das diversidades sexuais, como você mencionou. Como é que podemos seguir falando de Deus nesse histórico de violência que nós vivemos concretamente? Essa pergunta foi muito provocadora e muito importante, porque a gente vai ter que reconhecer que muita violência foi feita em nome de Deus. e se faz até hoje em nome de Deus. Quantas pessoas oprimidas, sofridas, se sentindo, inclusive, rejeitadas em nome de Deus. Então, quando a gente descobre que Deus é amor, que Deus é inclusão, e isso é a revolução de Jesus, como é de Buda, como eu acredito ser a de todos os grandes homens e mulheres que são profetas do amor divino, em todas as tradições. Então, quando a gente descobre isso, a gente descobre que a libertação não começa pelo sócio político, ela começa mesmo pela libertação desta dimensão espiritual. Que a espiritualidade tem de ser libertadora para ver teologia da libertação. A gente vivencia e observa na sociedade contemporânea a emergência de muitos grupos, não sei se poderíamos chamá-los de espiritualistas, grupos pentecostais, alguns são chamados carismáticos, movimentos de renovação no interno do cristianismo, que fazem esse tipo também de apelo por libertação no âmbito da espiritualidade. Como envolver todos esses movimentos nessa perspectiva de libertação? Esse círculo redondo, como você mencionou ainda há pouco. O Evangelho conta que Jesus esteve na sinagoga de Nazaré e lá pediram para ele ler um texto. Ele era um rapazinho que tinha direito de ler e ele pegou o texto do profeta Isaías que diz O Espírito do Senhor vem sobre mim e me manda libertar os pobres, curar os doentes, libertar as pessoas das cadeias, né? E aí o pessoal daquela assembleia, daquela sinagoga, ficou maravilhado. O texto diz, eles ficaram maravilhados. Aí Jesus disse, pois é, é isso mesmo. Só que é para todo mundo. Só que é para os de fora. Aí eles ficaram furiosos. E quiseram matá-lo. Então eu acho que isso ocorre hoje em dia com as religiões. Quer dizer, quando a gente diz, é para mim, aí todo mundo está muito contente. Quando você diz, é para o outro, é para a outra, é para todo mundo, tem que quebrar o muro, tem que abrir a porta, aí as pessoas. Mas só existe espiritualidade se for nessa direção. Marcelo, o que ainda seria uma tarefa pendente da teologia da libertação? Acredito, primeiro, ser pluralista. Não pode uma teologia da libertação ser sectária, ser cristã, islâmica, judia. Não dá. Tem que, né? Segunda, é dialogar hoje com todas essas... Dialogar com a humanidade em todos os seus aspectos. E as referências... É muito pesado, é muito complicado. Quer dizer, o que é que a gente aqui no Brasil diz? Não existiria democracia social sem democracia econômica. Então, o econômico tem que interessar os teólogos. Ainda interessa muito pouco. Quer dizer, a teologia tem que entrar nesta dimensão de pensar uma economia a serviço do povo. O Papa Francisco está chamando, neste ano 2020, um encontro com teólogos jovens que pensam em uma nova economia. E economistas, né? Economistas, exatamente. Há um desafio muito sério, talvez o mais sério de todos, que é a questão da salvação da vida. Da vida no planeta, né? E a teologia tem que entrar nisso cada vez mais. Cada vez mais. E acredito que descolonizar o amor. Pensar uma humanidade amorosa que seja capaz de ir além das culturas, daquilo que é a amarra que existe em toda a cultura humana. Ir além. Eu, quando li o seu livro, estou quase acabando. Como eu te disse, falta um pedacinho. E quando eu te escuto, o que eu tenho a dizer é que esse meu coração arde quando eu te escuto e enche de esperança. Muito obrigado por você ter vindo ao Religário. Obrigado a vocês. Esse está o livro. Vou mostrar o livro para os telespectadores. Teologias da Libertação para os Nossos Dias. O livro do Marcelo Barros, na Editora Vozes. Você pode participar do nosso sorteio escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare.tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito, Marcelo, mais uma vez, você ter vindo aqui. Agradeço a você também. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, de especialização mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br.ppgcr. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem, a gente volta com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá. Legenda Adriana Zanotto